E essa vai para todos os pradistas do nosso Brasil É show papai Amiga-se Meu cavalo é bonitrado, meu cavalo é bonitrado Prepare seu cavalo que o meu tá preparado Meu cavalo é bonitrado, meu cavalo é bonitrado Prepare seu cavalo que o meu tá preparado Olha o show Eu digo assim papai E chame o treinador e vamos botar pressão Corrida de cavalo, é esporte, é tradição Os cavalos tão na pista e o joque já tá mudado As apostas tão rolando, pode vir, tô preparado Os cavalos se aquecendo, como entrou e tá nas caixas Hora que a gente pede pra não acontecer nada Juiz, não dá partida, vem aquele bueirão Torcida vem gritando, meu cavalo é caminhão Juiz, não dá partida, vem aquele bueirão Torcida vem gritando, meu cavalo é caminhão O meu cavalo é bonitrado, meu cavalo é bonitrado Prepare seu cavalo que o meu tá preparado O meu cavalo é bonitrado, meu cavalo é bonitrado Prepare seu cavalo que o meu tá preparado Joga pra cima, meu cavalo é bonitrado Aérea em canal, o Jonas pega o seto Amiga, seu cavalo é bonitrado E chame o treinador e vamos botar pressão Corrida de cavalo, é esporte, é tradição Os cavalos tão na pista e o joque já tá mudado As apostas tão rolando, pode vir, tô preparado E os cavalos se aquecendo, como entrou e tá nas caixas Ora que a gente perde pra não acontecer nada Juiz, não dá partida, vem aquele bueirão Torcida vem gritando, meu cavalo é caminhão Juiz, não dá partida, vem aquele bueirão Torcida vem gritando, meu cavalo é caminhão Meu cavalo é bonitrado, meu cavalo é bonitrado Prepare seu cavalo que o meu tá preparado Meu cavalo é bonitrado, meu cavalo é bonitrado Prepare seu cavalo que o meu tá preparado O meu cavalo é bonitrado, meu cavalo é bonitrado Repare seu cavalo que o meu tá bem O meu cavalo é bonitrado, meu cavalo é bonitrado Repare seu cavalo...